Porta retraso que faz tudo quebrado É o que tá tendo, pedaço esforado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Ove-me, me atende Vai que vontade de jogar meu celular na parede Ove-me, me atende Vai que vontade de jogar meu celular na parede Após o sinal, esse teu recado É o que eu escuto quando lhe contar É o que eu escuto quando lhe contar Após o sinal, esse teu recado É o que eu escuto quando lhe contar 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 Amor de raiva quando lhe contar Amor de raiva quando lhe contar Porta retraso que faz tudo quebrado É o que tá tendo, pedaço esforado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Ove-me, me atende É que vontade de jogar meu celular na parede Ove-me, me atende É o que eu escuto quando lhe contar É o que eu escuto quando lhe contar Após o sinal, esse teu recado Após o sinal, esse teu recado É o que eu escuto quando lhe contar Mais um banheiro! O que é isso? Queremos te beijar, meu povo E o seu beijo me enlouqueceu Desde o que a gente tá vendo um amor Queremos te beijar, meu povo O seu beijo me ok Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem!